Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrando a você que se você não for inscrito, se inscreve, deixa bastante like e fique à vontade, gente, porque a casa é de vocês. Bom, gente, eu vim aqui agradecendo esse vídeo. Através desse vídeo, há 63 inscritas no meu canal. Gente, muitas pessoas vão dizer, é pouco? É pouco. Gente, mas pra mim é bastante. Sabe, gente, pra mim é uma grande honra ter 63 pessoas no meu canal, essas pessoas convivendo com o meu dia-a-dia, assistindo os meus vídeos, essa pessoa dando like, dando incentivos, ajudando a gente a criar conteúdo, ajudando como você até mesmo a posicionar o telefone, né? Eu tava olhando os nomes dos meus vídeos que eu colocava um telefone de pezinho pra poder gravar. E teve uma moça, o canal dela é Casinha de Boneca, beijo, não sei o nome dela, mas, gente, ela me deu essa dica, né? De como posicionar o telefone, como posicionar o celular para gravar. O meu telefone, gente, como eu já disse e repito, ele não tá bem, ele não é um telefone que já tá cansado, já tá bem usado, então ele, às vezes, não me deixa gravar bastante vídeos. Eu queria, gente, gravar, assim, conteúdos como as meninas gravam, né? O vlog, lavando a louça, limpando a casa, mas, infelizmente, eu ainda não consigo fazer isso. Mas, minha hora vai chegar, né? E pra isso, gente, eu vim agradecer as meninas por se inscreverem no canal, me incentivarem. Gente, eu tava bastante desanimada, né? De gravar vídeos, de trazer aí o meu dia a dia, mas, depois que eu comecei a ver cada moça, cada menina, cada mulher, né? Se inscreveram no meu canal e me incentivando, me dando ideias, né? E elogiando, e eu elogiando elas, porque essas meninas que são inscritas minhas, eu também me inscrevo no canal delas, né? E tem muitas outras que eu tenho entrado nos canais, me inscrevido e chamado a atenção dessas meninas pra que a gente possa ajudar uma a outra, né, gente? Meninas que estão aí começando no YouTube agora e que, às vezes, não tem esse incentivo aí, né, de continuar. Gente, é gostoso de ver os vídeos. Eu vejo bastante vídeo de bastante meninas, de meninas que já tem bastante tempo no YouTube, que tem bastante aí inscritos. É muito bom, porque aí você pega ideias delas e coloca no seu canal. São dicas de limpeza, são dicas de como você se portar diante das câmeras, como você falar. Eu mesma, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em falar. Mas, e eu tenho aprendido, gente, bastante tempo, né? Só vendo essas meninas fazendo aí os seus vídeos, eu tenho aprendido, eu tenho observado as meninas, a forma que elas se comportam. Tá bom, gente? Então, eu vim aqui nesse vídeo pra agradecer a cada uma de vocês aí. São familiares, são parentes, são pessoas que eu nunca vi na vida, mas que, ó, moram aqui, gente, no meu coração. São pessoas que estão chegando agora. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês verem os meus vídeos, dar comentários. É um prazer fazer isso pra vocês, tá? E um grande beijo, um grande beijo, um abraço enorme pra cada uma de vocês. E não se esqueça, gente, sempre que vocês assistiram meus vídeos, deixa like, deixa bastante comentários, sugestões, e eu agradeço. E, ó, se inscreve no meu canal, tá bom? Então, gente, é isso. Agradeço de coração a cada uma de vocês. Beijos e abraços e até a próxima. Tchau!